hum hum tá achando é linda olha minha gente olha só dar três tapinha na cara de vocês os cajás anão olha tudo madurando tudo maduro tô com uma travessa cheinha lá e olha que eu já dei pra minha vizinha mas é assim né gente é uma delícia olha 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 que loucura não tô brincando com vocês estão olhando para o chão tem muito joelhinho que daqui a pouco cai só de castigo na bataga na boca mas gente então olha terminei terminei a cerquinha de pintar né gente quem acompanhou né é viu eu montando né tirando as réguas dos paletes e montando nessa cerquinha fazendo a cerquinha aqui eu fiz o portãozinho só que faltou uma ripa ali não tinha né mas é mais é só pra evitar o hóstão de entrar aqui né aí ficou olha eu tô dando uma ré a poça daqui eu posso ficar qualquer momento então a gente pode ser um espaçozinho pra minha minha horta tá achando lindo gostei muito já capnei tudo tô deixando ali o esterco é curtir né terra preta tá aqui mas eu não vou pedir mais uns seis sacos seis assim não gente e ficou assim ó é é pena que a não tinha ou a seladora para passar primeiro antes da tinta aí a tábua já absorve muito tira um pouco do brilho né gente deixa eu mostrar assim mas longe tira um pouco do brilho mas ficou bem diferente né do que sem pintar né gente eu gostei demais gente eu gostei muito foi tão bonitinho tão meigo eu amo eu amo fazer as coisinhas assim depois ficar admirando a gente quem é que não gosta né de ficar admirando e aqui minha gente eu pintei hoje eu passei esteveu a chuva né não choveu hoje e só garoa eu passei tá secando ainda passei um branco no fundo e essa amarela que eu tinha dois tubos de corante amarela desde dois mil e 21 falei então eu vou passar no muro e aquela faixa de cima que chega na telha eu resolvi fazer branca para não ficar muito amarelão né aquele amarelão forte é porque minha gente eu gosto de cores pode ver cheguei tá secando ainda tem as partes mais claras outra mais escuro mas tá secando eu gosto muito muito mesmo de cores cheguei sabe gente só assim minhas roupas de banho de praia de cachoeira e piscina não gosta piscina natural são todos cheguei reluzente forte então minha gente é isso aí hoje eu estou meio disposta porque eu fui dormir depois das três horas da manhã acordei às seis horas da manhã e isso eu fiz isso mesmo passar aquele amarelo que vai secar amanhã também mais vinte e terminar de pintar essa cerquinha meiga que eu amei e o portãozinho também amei tô achando linda agora a gente só falta esperar mais um pouco o remédio né que eu joguei para matar ovos né de caramujos africanos para ver se não vai surgir nenhum aqui para depois eu fazer a hortinha que eu tô louquinha para fazer se embora vamos ficando por aqui vamos ali na vara olha a gente olha mais uma vez botar na boca olha isso aqui é uma coisa de louco de louco mesmo gente vamos para varanda que eu vou mandar os cheirinhos de beijos por hoje vai ser só isso também estou muito 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 cansada assim de sono sonolento mas vamos olha essas andorinhas lindas voando a coisa maravilhosa né muito muito olha olha quantas 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 lindas demais andorinha olha aqui gente pensava que eu não ia mostrar minha cara de broa hoje né mostrei olha os olhos zumbi sono mas o pior me arrancou a gente sabe que mesmo eu dormi três horinhas só durante a madrugada amanhã o dia a gente eu só vou dormir lá para as três horas da manhã de novo você que quer isso não ou coisa ruim gente para quem gosta de vídeo pequeno hoje eu tô realizando sonhos quem gosta de um vídeo pequenininho né porque hoje não tá dando não gente eu pintei ali ou terminei de pintar certinho aos trancos e barrancos e também aquele amarela laço ali que eu gosto é muita coisa colorida cada parte do do muro aqui vou pintar de uma cor tá depois eu mostro para vocês não mostrei eu vou ficar aqui pintando que todo mundo sabe o que é pegar uma brocha né uma trincha e passar um cal né um corante mas as próximas partes eu vou fazer umas artes e ali do lado do que ele mora ali eu mostro tá calma nada a gente tira de beijo para vocês é para todos 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 vocês estão assistindo esse vídeo e mais alguém que vai chegando eu quero mandar aqui tira de beijo para a família barros oficial da minha amiga sueli isabel pernambuco é uma pessoa maravilhosa ela o canal dela a gente ela mostra a rotina de vida dela né cotidiano as receitas dela comida super gostosa né é da região tradição é a família dela tem o vitinho meu amor te amo tá o vitinho que é um menino muito muito especial em várias partes sabe ele é especial em tudo maravilhoso inteligente esperto carinhoso carismático e tem o o filho dela mais velho no momento não lembro o nome depois eu lembro o esposo que eles também fazem tipo uma resenha zinha às vezes é sobre a história do brasil às vezes sobre jogadores de futebol às vezes sobre geografia sabe é uma coisa bem legal um pergunta outro responde vão a gente vão lá quem não conhece o canal da família barro oficial peço por favor da gente vão lá se gostar arrebenta do balão só clicar no se inscrever no joinha e tamo junto minha gente e também tem o canal da irmã dela o canal da sorriso da minha queridona solange o dela já é diferente ela mostra um pouco da rotina de vida dela mas ela é resenhista ela senta o pau em quem merece mas fala bem também de quem merece mas vão lá que também ela me arranca tanta gargalhada de noite quando eu entro no quarto não é que não tem mais nada fazer eu assistindo os vídeos dela morro de rir gente é muito bom passem lá também tá é quero pedir também a vocês gente o canal da deise barro ela tá sempre é comentando no meu canal sem participar das lives também gente a gente muito show de bola humilde todo mundo esses que eu estou falando todo mundo é humilde gente muito humilde mesmo mas show de bola a deise barro ela também mostra a rotina de vida dela as comidas deliciosas doces ela faz um bolo gente mostra as plantas fala o nome de cada planta dela tem plantas aqui eu não conheço não sei não esqueço nome na hora eu quero falar pra vocês ela mostra os bichinhos dela também então é muito legal vão lá gente clica não se inscrever deixa joinha tá bom gente valeu mas então vamos indo que eu tô com uma sonorozóico hoje eu mudei o estilo do chapéu gente tô esperando três chapéus comprei no shopping um rosa um vermelho e um preto dá pra chegar todo ele é pra estrear é beijinhos também pra dênis silva pra gisa galdino pra bernadette de melo se não puxa a minha orelha é pra joventina de jesus pra maria barris minha queridona para sida moura para saraquei 4769 de brasília gente para todos vocês ó tirinhos de beijos gente não se esqueça amanhã dia 10 de agosto quinta-feira às 20 horas tô esperando vocês aqui na nossa live lá no bate local de sempre tá bom fiquem todos com deus e até amanhã se deus quiser tchau tchau fui brigadão